Eu amo escola, tenho aula de fãs, eu amo onda e eu gosto muito de ter aula. Eu amo muito. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui apresentando para vocês um programa que eu admiro muito na cidade de Santos, que é a primeira escola de surf adaptada do mundo, uma escola pública. E nada melhor do que falar com quem participa ativamente desse programa, que é a Jane. A Jane já foi aluna e hoje trabalha com o Cisco aqui na escola. Jane, como que foi você conhecer a escola de surf adaptada? Já conheci o Cisco, né? Como eu trabalhava já no Centro de Memória Esportiva, Museu do Evanei, o Cisco era um atleta veterano e frequentava lá. E daí ele havia me falado a respeito da possibilidade de pessoas com deficiência visual estarem surfando. Aí eu supus assim, ah meu, ele é muito louco, eu nem consigo me equilibrar direito em pé, imagine eu surfando, né? Em 2019, ele falou que teria um projeto de uma escola de surf adaptado e que ele gostaria muito que eu viesse trabalhar aqui. Até como uma referência para as pessoas com deficiência. Em 2020, ele, vamos? Daí eu falei, ah, um desafio para mim. Trabalhava há 11 anos já naquele local. Falei assim, ah, eu quero, eu amo desafios, bora, vamos. Aí vim para cá para a escola. E o início, Jane, como que foi? Foi difícil? Você enfrentou muitos desafios no mar? Inicialmente, eu achei que eu não seria capaz de surfar, porque realmente eu perdi muito do equilíbrio, perder parcialmente a visão. Então, eu imaginei que eu não conseguiria. Aí, eles dão muito suporte, muita força, eles estimulam muito. E daí, na primeira vez que eles me colocaram e que eu realmente subia, eu falei assim, ah, agora é Deus e eu. E daí, eu senti realmente aquela tranquilidade, aquela paz com todo o auxílio deles. E senti a segurança de conseguir e foi até o final. Mesmo sem conseguir enxergar muito bem à frente o que estava vindo, eu realmente consegui. E você pode falar para a gente quais os benefícios que esse programa te trouxe? Eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais segura, além do suporte não só físico, é um suporte mental, é um suporte espiritual e até emocional. Eu me sinto muito mais feliz e realmente, assim, mais realizada, capaz de realizar muitas outras coisas, estando inserida não só como aluna da escola, mas também como funcionária. Jane, para finalizar, você pode mandar um recado para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência para vir fazer aula aqui com o Cisco, com você, na escola de surf adaptado? O que eu digo para as pessoas com deficiência é que nunca se abalem por aquilo que as pessoas determinam para a gente. Somente nós sabemos até onde somos capazes de chegar. E somente na tentativa é que a gente vai conseguir realizar. Então, se você tem medo de subir numa prancha, se você tem medo de deslizar sobre as ondas, não tenha, porque aqui na nossa escola a gente não se importa se vai ser surf em pé, deitado, sentado ou de joelhos. Você vai surfar. Gente, agora eu estou aqui com o Cisco Aranha, o idealizador, o percursor dessa escola, dessa ideia brilhante aqui na cidade de Santos. Cisco, explica para a gente de onde veio a ideia da escola de surf adaptado. Essa história vem da escola do Posto 2, que é uma tradicional, a primeira do Brasil. Já nos anos 94, 95, nós recebemos lá pessoas de idade e também pessoas com deficiência. Essa coisa evoluiu e ficou um núcleo muito pequeno lá na escola. A gente tentou fazer um projeto maior, expandir através daqueles relatórios que nós tínhamos de benefícios e impactos positivos nessas crianças e adultos também. Convencemos o governo para que pudesse abrir uma escola inclusiva, a primeira do mundo. E a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. Agora conta para a gente como que foi o apoio da prefeitura. Sensacional. Primeiro foi assim, novo para eles também, porque é um projeto que expandiu e o surf não era uma referência na questão da ferramenta para a melhora da qualidade da vida das pessoas. Mas o projeto estava bem elaborado. Trouxemos toda uma equipe para trabalhar aqui, junto com parcerias públicas, tudo pronto. Então o governo que nos cedeu, com toda essa verba pública, para abrir essa escola, a primeira escola pública inclusiva do mundo. E isso é uma referência para todos os países que nós levamos essas prefeituras adaptadas hoje em dia. E aqui, Cisco, vocês atendem todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, não é? Nós atendemos todas as deficiências, aquelas aparentes e aquelas também não. E digo também que essa referência da escola pública de surf adaptado também traz no posto 2 a inclusão também das pessoas maiores. As pessoas maiores são incluídas principalmente depois da pandemia, pela solidão, a tristeza, a depressão e morte por causa da solidão. Também é um trabalho incrível que está crescendo muito. Lá nós atendemos 200 pessoas acima de 50 anos que foram impactadas e estão melhorando a sua qualidade de vida também. E aqui são 250 pessoas a nossa meta. Atendemos esse ano 180 pessoas com todas as deficiências de tetraplegia, dá um autismo, um grande número de autistas aqui também. Todas as que você pode imaginar e com todos os aparelhos para servir esse pessoal gratuitamente. Cisco, a gente sabe que nessa escola da vida, da inclusão, todos os alunos devem marcar aqui para você, de alguma forma. Mas tem algum especial que marcou mesmo pela história de vida e a superação? Como você falou, todas marcam, né? Mas eu tenho histórias que foram positivas para levar esse projeto à frente. A história do Rafael, que você acho que lembra. Um menino com paralisia cerebral, com 9 anos chegou na escola, na cadeira de rodas e através das terapias na água, do oceano, nosso oceano, nosso mar, nossos professores, nossas metodologias, voltou a andar. Com tudo que você pode imaginar, se aquilo foi um milagre ou não, foi aquilo que também me levou à frente. Essa é uma história incrível de superação. E aí, para finalizar, fala para a gente como é que as pessoas podem entrar na escola, se inscrever, quais são os dias e horários, qual é o caminho? Obviamente tem que telefonar para cá, falar com a Jennifer. E aí, a primeira coisa é o receptivo com o Tom, que é o nosso terapeuta, para entender esse tipo de deficiência, entender família. E a partir de incluí-lo em um programa, ou programa de verão, ou de inverno, ou de primavera, que você possa ser incluído nesse grupo de 50, 60 alunos e que possa fazer aulas, são 10 aulas, nesses programas. Então, é só telefonar, falar com a Jennifer. E agora, eu quero agradecer muito por vocês, que acreditam na inclusão aqui no município de Santos e fazem projetos como o do Cisco. Vocês são sempre muito bem-vindos à nossa cidade. Que ótimo! Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto